Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente segue falando sobre acidentes de trânsito, porque mais de dois acidentes foram registrados. Isso mesmo, Ana. Vamos começar com o carro que saiu da pista e acabou batendo contra uma carreta. Esse acidente aconteceu na segunda-feira, mas as imagens só foram tornadas públicas ontem. Uma carreta que saía de uma fábrica de papel e celulose na BR-158, sentido Brasilândia, acabou sendo atingida por um carro que aquaplanou após perder o controle vindo de Brasilândia para Três Lagoas durante um período de chuva na tarde de segunda. Era por volta de 14 horas, Ana, quando o veículo Honda Civic, que vinha para Três Lagoas, perdeu o controle, saiu da pista, subiu na alça de acesso que tem ali na lateral da rodovia, onde uma carreta esperava. A câmera de segurança que monitora o veículo registrou todo o acidente. O carro saindo da pista, batendo no caminhão e voltando para a rodovia. Felizmente, não tivemos feridos nesse acidente. Ontem, conversei com o Corpo de Bombeiros e também com a Polícia Rodoviária Federal. Não houve chamados para atender esse acidente que aconteceu na segunda-feira. e fica o alerta para aqueles que vão pegar a rodovia, vão pegar as estradas, até mesmo nas ruas, Ana, porque muitos acabam empregando velocidades acima da permitida e acabam se vendo com a posse de ama, aquela navalha de água bem fina ali em cima do asfalto. Acabam tendo confiança demais, acabam perdendo o controle. Carros acabam saindo da pista ou não conseguindo frear e batendo em outros veículos e até mesmo motociclistas que acabam sendo lançados ao solo, sofrendo lesões. Então, fique atenção. E o outro acidente, Ana, foi um carro pertencente à União, pertencente à pasta da FUNAI, acabou saindo da via de acesso ali, na Avenida Ponta Porã, próximo a uma universidade. Carro esse que foi parar no canteiro central. Canteiro central que é rebaixado para escoar água da chuva gravitacionalmente ali. Esse carro acabou saindo da pista. Foi necessário chamar a polícia militar por meio do trânsito para poder auxiliar no tráfego ali, Ana, porque era horário de pico, o pessoal que estava indo para a faculdade, então estava bastante complicado por conta do trânsito. Caminhonete essa que acabou saindo da pista e sofrendo algumas avarias. Também não teve feridos. Mas fique atenção para aqueles que vão dirigir sempre estar atento ao trânsito para não se verem situações como essa, Ana.